É um prazer estar aqui com vocês e no fundo mostrar um espetáculo que pode ser único em que misturamos a música com a ciência. O que é que achaste desta experiência? Adorei. Primeiro porque eu sou aluna do Instituto Gregoriano de Lisboa, toco piano e a microbiologia é uma ciência que eu adoro, é muito fascinante. Eu adoro a ideia de juntarem a música com a ciência, gostei muito. Por isso vais voltar aos próximos concertos? Sem dúvida. O ponto entre a ciência e a cultura é muito distante do conhecimento geral das pessoas e realmente faz muito sentido entender como a cultura e a música em particular podem ter uma influência notablemente no como nos sentimos e descobrir mais como o funcionamento celular. Acho que tem sempre um vínculo entre ciência e música. Eu sou engenheiro, amo a música e sempre gosto de ver quando diferentes matérias se cruzam. É muito interessante ver que a Fundação inverte tanto em arte como ciência. Acho que é uma ótima oportunidade para nós músicos também de aprender sobre o trabalho que se faz lá no Instituto Goiânico de Ciência. Eu estou muito curioso de encontrar nos outros concertos a vir o que vamos aprender da ciência e também através da ciência da música. Exatamente. Eu acho que há muitos pontos comuns entre a ciência e a música e acho que esta é uma maneira fantástica de levar mais ciência às pessoas e também ter um ângulo diferente para a música. E o que eu acho que é muito giro é que isto só é possível numa fundação como a Fundação Gulbenkian, onde temos os vários ângulos diferentes, temos a cultura e temos a ciência e podemos juntar os dois. Sim, esta é a riqueza da Fundação Gulbenkian. Temos tantas atividades, tantos departamentos diferentes e com cada um podemos encontrar soluções e ideias para colaborar e eu acho que vamos encontrar mais coisas no futuro. Sem dúvida, acho que é mesmo um tiro. Foi uma experiência fantástica. E a vida fantástica. Música